E aí família Scorpion Games PC tudo beleza? Aqui é o Scorpion trazendo para vocês o nosso quadro relembrando é isso mesmo dessa vez vai ser comentado tá esse jogo todo mundo já deve ter jogado esse jogo é o jogo DOOM criado por John Carmack e John Romero os mesmos criadores de Wolfenstein 3D que foi o primeiro FPS da história mas DOOM foi conhecido como pai do FPS porque muitos muitos pontos da jogabilidade desse jogo foi foi fixado como um FPS que usa até hoje tá então por isso que ele considera um dos pais do FPS e nos anos 90 foram mais de 15 milhões de jogadores jogando DOOM é verdade cara ela febre total como hoje é Battlefield Call of Duty naquela época DOOM era o Call of Duty hoje tá muita gente acessando e jogando esse jogo ok então já contei um pouquinho do que é o DOOM então vamos para o jogatina né vamos ver se eu lembro alguma coisa da jogatina de DOOM vamos lá então vamos aqui bom aqui é como se fosse o o fácil o normal o médio e o difícil né como faz muito tempo que eu não jogo eu vou no tempo normal agora aqui vou aqui vai tinha um esquema disso aqui mas eu não lembro bom você pode ver que a o esquema do mouse é a mesma coisa né você controla a direção do mouse só que não tinha mira vocês podem ver que não tem mira só que você colocar na direção onde está o o carinha para a gente matar ele mata ó só colocar na direção aqui ó na direção já era esse jogo não pula cara lembra que ele não pulava vou pegar aqui aqui é tipo um xp né opa agora fodeu aqui vamos lá que são alguns portais né beleza aqui é outro portal opa xp e armor né aqui já vem aqui já vem alguns manolos aqui né já um já foi para o saco não quer voltar para lá pô aí é algum bom a movimentação dele é bem simples para quem é acostumado a jogar em fps sabe qual que é o movimento básico aqui né direcional mouse e o botão e para ações bom aqui já passamos tem um botãozinho aqui para a gente apertar até tem um painel aqui bom então vamos lá opa vamos ver nesse portal aqui para onde nos leva nós já passamos por aqui né acho que já já tô cheio tô com 104 de health essa porta fechada essa porta fechada essa tá aberta mas são os manolo aqui só um tranquilo beleza armadura que também opa opa vou pegar aqui esse rio de sangue aqui ele tira a ponta é health bom e agora vamos por aqui vai aqui nós já viemos já tem um portal ali vamos ver para onde nos leva tem uns bichinhos ali vindo ali beleza bom ali tem mais outro cartão ali né pegamos mais um cartão aqui no card nós já temos o vermelho e o azul mas tem gosto de tirar tirar a health mano filha da puta vamos lá esse portal nós já passamos vamos ver acho que não tinha um botão aqui não tinha mano pode encostar no bagulho ali já era mano vamos ver se dá para matar algum aqui já fomos já vamos ver aquele portal ali ô bosta nós temos que achar o outro cartão é isso nós já passamos aqui tem um painel ali vamos ver o que vai dar naquele painel não aquele painel já foi já também vamos ver nós fomos nesse portal já os cartão mortos ali significa que nós fomos ah conseguimos abrir aqui a porta estava fechada né acho que é por causa do que eu mostrei um novo aqui e aí mano beleza veio pra caramba vamos lá tem um botão aqui opa quem é você já era tem outro botão aqui para que serve esse botão no way acho que para abrir esse portal aqui né esse portal acho que não é o portal não tem porra nenhuma cara não tem nada aqui pô era para ter alguma coisa creio que sim né tá voltamos para cá eu acho que o esquema é lá mesmo cara esquema é aqui mano ele não pula ele não pula será que é nessa deve ter alguma passagem secreta aqui mano ah beleza toma na face bom essa daqui é a porta de entrada para a segunda fase então a gente já passamos vamos da primeira fase 78% de kills itens 100% passagem secreta 75 faltou uma para trás deixou uma para trás time e o tempo que nós gastamos um e meio beleza então vamos para o próximo aqui bom galera agora aqui é a segunda tela né então vamos lá voltar a segunda tela aqui beleza abriu ali opa peguei alguma coisinha aqui tal beleza vamos lá aqui sempre é bom aumentar um por cento não importa não tem nada que estou vendo só tem um bichinho aqui que foi na testa já direto ó vamos lá ai caraca ai caraca acho que não tem uma boa ideia pegar aquela caixa preta mano ai beleza 10% de health armadura tem outro health ali tem outro ali beleza tem outro health ali para completar 100% opa ah pensei que tinha perdido minha shotgun tem outro shotgun tem outro shotgun ali também vamos lá vamos lá opa e ai banolos beleza toma toma e agora o que nós fazemos não faço a mínima ideia a portinha aqui mas abre abre não abre merda nenhuma não tem mais nada ah nós viemos aqui ó a porta né e agora 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 que nós fazemos aqui tem um negócio aqui vamos lá bom se tem anulo aqui significa que é por aqui estamos indo no caminho certo estamos indo no caminho certo aqui precisa do blue blue card aqui tá abrimos aqui está subindo aos poucos tem mais não tem um ali tem um bichinho ali de um cérebro é um bichinho feinho pra carai acho que não vai ser necessário não opa filha das puta pera ai vamos cuidar pra não cair acho que quem caiu foi ele né esse bagulho é lá né e onde? toma caraca caraca como eu vou pegar aquela bosta ali ver se a gente acha deve ser algum botão aqui cara pegar a vida aqui um pouquinho né sempre é bom bom o yellow está ali né o cartão amarelo está ali o exit está ali então se ferrou ali também virou pólvora 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 também pode evitar que ele tenha gostado obvio que isso vai ficar pegando olha só consegue passar o cartão azul está ali ó o cartão azul já achamos o cartão azul já achamos o cartão azul já achamos Ah, o cartão vermelho também, está pensando o que? Então o amarelo, o azul nós já temos, falta o cartão, como eu não sou tonto nem nada, não vou passar por aquela porta novamente, então vamos por aqui, esse bagulho é aqui hein velho, como fazer para subir essa porcaria, vou sair fora daqui antes de acabar o armor, opa, olé, ae, vamos voltar para lá né, ah, você está brincando aqui no borda para lá, não velho, vamos voltar lá, aqui não é, também não é, ah, está aqui ó, beleza, agora para pegar esse yellow aqui, só que tem algum bagulhinho para fazer velho, nossa falta o yellow cara, para sair fora, sair de ali velho, aqui tem o que, ah, agora sim hein mano, toma, 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 vou precisar pegar aquele cartão cara, Oh, mas que bosta cara, precisa pegar aquele cartão bicho, Parece que eu já sabia que eles iam vir por aqui mano, normalmente quando tem uma porta, será que é porta? Será que é porta? É ó, sempre que eu tenho porta filho, é batata, eles estão ali ó, é porque não quer abrir, agora abriu né o palhaço, Ai que filho da mãe velho, toma, palhaço, vou precisar de vida cara, aí, beleza, mais um health ali, aqui, aqui nós passamos já porra, vamos para lá, nessa de pegar health aqui, acabei, para cá, toma, 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 o que é o que, tem health aqui também, tem um negócio aqui, não sei o que que é, esse negócio aqui não é muito bom não é, caixinha preta não gostei daquela, caixinha preta que nós pegamos naquela hora, olha, será que a gente consegue passar por aqui, já passamos, vamos que merda, porra só falta ele bicho, será que esse barulhinho foi para, não, porra, pegar um pouco de armor ali né, beleza, aí, 69 ainda cara, também tem esqueminha, aqui não tem nada, mas tem uma passagem ali cara, será que é ai que ta o segredo? vamos ver ó, ah, ai sim hein, vamos lá, face, tem mais algum ou não? se eu conseguiu, sair daqui sem o amarelo cara, vamos ver, porque ai a gente já fecha essa fase e fecha o vídeo também né, então vamos lá, vamos ver se já dá pra sair dele, sem o amarelo, porque eu não to conseguindo pegar o amarelo cara, ele ta ali, mas precisa fazer alguma coisa que eu não to conseguindo achar velho, não sei se sem o amarelo eu consigo, sair fora, filha da puta, vamos lá, não, mas sempre passo por aqui, sempre pro lado errado cara, quando eu exite, tem que ter um bagulho aqui mano, tem que ter uma outra plataforma do outro lado, que bosta, não achei nenhuma alavanca, agora não consigo achar a porta de saída, que maravilha né, cara burro pra caralho, achei aqui, vamos ver se consigo sair, bom galera então foi isso, espero que vocês tenham gostado, infelizmente não conseguimos pegar o cartão amarelo, e não esqueçam de dar aquele like, pra fortalecer ai o vídeo, comentem o que vocês acharam, do Doom, 1993 esse jogo cara, e, compartilhem, compartilhem que ajuda muito o canal, ok? então um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! E aí e aí vocês